Bom dia a você, seja bem-vindo novamente, vamos começar tudo de novo, um campeonato novo, aquilo que você tem à disposição, você acha que já é possível para o Botafogo começar essa competição de uma forma vitoriosa? Bom dia, bom dia a todos. A expectativa é essa, é claro que a gente queria aqui de repente passar uma situação de que tudo está dentro daquilo que a gente imaginava que não está, vem razão e que é natural também, razão das mudanças na série de situações de atletas que saíram após o Paulista e uma série de atletas que foram contratados, alguns chegaram segunda, outros terça, quarta, até ontem chegou o jogador e aí já tem mais atletas para chegar na semana que vem. Então, para a estreia, creio eu que a gente vai mandar a campo para uma equipe competitiva, mas muito modificada e ainda longe daquilo que a gente pensa em termos de equipe, mas são atletas, alguns remanescentes, que jogaram no Paulistão, alguns que tiveram poucas oportunidades durante o Paulista e também atletas que chegaram nessas duas semanas aí. Então a gente vai sentir um pouquinho talvez em termos de entrosamento, não adianta, você contrata o jogador, mas o entrosamento, o conhecimento vem só com o tempo mesmo, com os treinamentos e com os jogos. Mas também não cabe aqui ficar dando muita desculpa porque são jogadores que estão em base, jogadores rodados e que na qualidade individual deles, na superação individual de cada um, a gente pode sim fazer um jogo consistente, enquanto um adversário que modifica um pouco em relação ao Campeonato Paulista, mas a nossa expectativa é de fazer um jogo forte, um jogo competitivo para a gente, mesmo tendo essas adversidades de muitas mudanças, mas a gente superar a falta de entrosamento com boa vontade, com entrega de todos dentro de campo para a gente conseguir um bom resultado na estreia. E ainda com alguns problemas extras, a virose do time, enfim, os percalçozinhos que você já está se acostumando, porque o dedo Paulista está assim, você já tem o time pronto, escalado, você vai divulgar essa escalação, vai fazer um pouco mistério e tal, até por conta do jogo, enfim, o seu time está pronto? A gente tem uma base para aquela equipe que fez o amistoso com o Berlândia, não vai fugir muito daqui e dali, talvez umas duas mudanças de ordem técnica e tática, e também a gente ainda está no aguardo de sair no beat e alguns atletas, caso do Jussa, do Yuri, então realmente está bem confuso com essa primeira rodada, mas eu já tenho sim, a gente trabalhou ao longo da semana uma equipe que vai a campo amanhã, talvez ainda não tenha todos à disposição, até de ordem de inscrição e também no caso do Jamie, que acabou tendo essa confusão aí, foi, voltou, e que bom que voltou, era um jogador importante, mas que acabou ficando aí 15 dias parado e ainda apresentou com quadro de virose e tal, ainda um pouco abaixo, mas ele vai para o jogo, talvez tenha a possibilidade de jogar um pouco, o Tio também chegou no início da semana, já teve uma torção de tornozelo, recuperou, treinou um pouco ontem, um pouco hoje também já fica à disposição, não da forma que a gente queria, para já iniciar o jogo, mas já fica à disposição também para movimentar um pouco, e ainda a gente prendesse a guarda aí, como eu falei, do Yuri, do Jussa, e tivemos também a fatalidade do Martins, mas de uma certa forma o torcedor pode vir amanhã, que ele vai vir uma equipe organizada, uma equipe competitiva, e a gente sabe que do outro lado também tem uma equipe que se mostrou forte dentro do Paulista, que modificou um pouco, mas o Botafogo tem sim as suas forças, e eu acredito que a gente vai fazer um jogo forte amanhã. Léo, quanto ao jogador Paulo Frido, você conta com a renovação de contrato dele ainda, o William Oliveira, outro jogador que pode renovar o contrato, você conta com ele também, e quanto aos outros jogadores que foram contratados, eu queria que você fale um pouquinho deles, quais você já trabalhou, qual é a sua importância também na contratação deles? É, em relação aos atletas contratados, quem trabalhou comigo foi o Yuri e o Marcelo, o Yuri trabalhando no último clube do CRB, o Marcelo na Caldez, o Yuri também fez a final do Mineiro comigo na Caldez, trabalhou comigo nas categorias de base, os demais atletas a gente acompanhou de jogar contra, como eu falei, foram contratações que se encaixaram dentro da condição financeira do Botafogo e dentro daquilo que a gente imaginava para a competição. Então, ainda, creio eu que a gente, pelo menos nesse primeiro momento, para definir o elenco, a gente ainda precisa de mais dois atletas de frente, principalmente atletas de velocidade, o lado de campo, e em relação ao Valfredo, o contrato dele vence realmente mês que vem, a direção ainda está fazendo uma avaliação, haja vista que ainda está no período de definição da questão do Willian, então, e acabou chegando mais dois volantes, o Jussa e o Yuri. O Yuri veio mais uma reposição da saída do Jones, até por característica um pouco mais parecida, há anos já tinham trabalhado comigo, e o Jussa, o clube entendeu de ser uma oportunidade boa, o jogador jovem, que fez um bom campeonato paulista da A2 pelo São Bernardo. E aí, agora, cabe essa definição ainda, que eu creio que ao longo da semana vai definir essa situação do Valfredo. É porque a Sede C esse ano tem limite de inscrição, né, só pode escrever 35 atletas, atletas, então tem que ser bastante criterioso, porque não pode ter troca. Então, a gente tem aí uma base de 25, 26 jogadores para iniciar a competição, mas pode ser que ao longo dela, de repente, um atleta ou outro, de repente, não reja aquilo que a gente espera, ou também por questão de lesão, ou alguma coisa assim, Então, a gente tem que deixar, assim, algumas vagas em aberto. Sempre que dessas 35, 5 são atletas abaixo de 23 anos. Então, na realidade, você tem 30, porque nós temos os atletas da base também, em caso do Léo Gregório, do Ninho, que são os jogadores jovens que enquadram nesse perfil. Léo, bom dia. Considerando esses jogadores que já estão em Ribeirão Preto, quantas rodadas você acha que vai ter todos prontos à disposição, tanto de inscrição, quanto de físico mesmo? E o que você está vendo desse Pregantino, que, por enquanto, ainda não tem grandes contratações para essa competição, provavelmente montar um carro andando? É, em relação à nossa equipe, creio eu que a terceira, quarta rodada, a gente já tem praticamente todos à disposição. É claro que a gente tem que acelerar o processo, não é aquilo que... A ideia era manter uma base do Paulista. A gente até conseguiu manter um bom número de jogadores, mas da equipe titular, acabou que a gente perdeu o Naio, o Mascarenhas, o Jones, o Danielzinho, o Dodô, o Bruno Moraes, muitos atletas, né? E acabou que o Marcos Martins também se sentiu aí. E acabou a gente tendo que, digamos assim, o próprio Willian também, ainda está nesse período, então, do último jogo contra o Santos, nós vamos ter para o jogo de amanhã o Thiago Cardoso e... Thiago Cardoso e Plínio iniciando o jogo, né? Dos jogadores que iniciaram a última partida, então, modificou muito. A equipe do Pregantino já vem aqui tendo as informações que a gente buscou, eles perderam os dois volantes, né? O Schuster e o Evandro, da equipe base deles que jogou a última partida, e o lateral direito, o Diego Marcelo, me parece. O restante é praticamente a mesma equipe que jogou contra o Corinthians. Então, eles largam um pouquinho na frente desse quesito aí de conjunto, né? Eles conseguiram manter uma base boa do Paulista. Mas a gente também, como eu já falei agora há pouco, mesmo com todas essas dificuldades, eu acredito que a gente conseguiu, nessas duas semanas aí, montar uma equipe competitiva para o jogo de amanhã. Léo, bom dia. Você falou que o time ainda não está entrosado corretamente. Estregar em casa, isso facilita ou prejudica? Ah, eu espero que seja um fator facilitador. Às vezes que a gente vai jogar no campo, que a gente está acostumado a treinar, diante do nosso torcedor, num ano muito importante, a gente sabe que o torcedor vai ter entendimento disso. É claro que todos querem vencer, nós queremos também, vamos fazer, nos esforçar ao máximo para conseguir uma vitória. Mas futebol, você é num estado dele, e sai tudo perfeitinho de uma hora para outra. Requer treinamento, requer jogos, para a equipe ir ganhando pouco, e até porque ainda tem muitos atletas que chegaram para estrear. Mas se é para fazer uma escolha, é melhor você estrear no campo que você está acostumado a treinar, diante do seu torcedor. Léo, com esse grupo que você também trabalhou, passou todo pelo seu calendário, as contratações. Em termos táticos, o Botafogo pode ter alguma novidade nesse brasileiro da SLC? Ou você manter mais ou menos aquilo que você já apresentou aqui no Botafogo, no Paulistão? E com essas peças, você acha que o Botafogo consegue ter mais opções táticas daqui para frente? A gente vai tentar manter a equipe organizada, como foi no Paulista. É claro que a gente sofreu muito durante o Campeonato Paulista, principalmente do meio para frente, em razão das lesões, em razão até de característica de atletas. Eu acho que dentro daquilo que a gente está buscando ainda, nessas duas, três contratações do setor ofensivo, eu acho que a gente vai ter uma equipe mais móvel, uma equipe com mais mobilidade, uma equipe com uma característica ofensiva maior. É claro que a gente não pode abrir mão da organização defensiva, vamos tentar manter isso, mas a expectativa é de que a gente venha ganhar um pouco mais de mobilidade no setor de frente. O Felipe Augusto, que veio de Paraná, já é um jogador que é um pouco mais agressivo de lado de campo. O Cafu, a gente conseguiu preparar ele bem nessas duas semanas, já baixou o peso, ainda falta um pouquinho, mas está bem próximo daquilo que a gente traçou para ele. Eu creio que a gente está indo como opção de jogo amanhã, amanhã o Tchoi e o Jayle, mas são dois jogadores de boa qualidade técnica, de bastante movimentação. Está bem encaminhado a vinda do Elvin Santana também, que é um atacante que joga esse centroavante, mas também consegue se movimentar. E até os outros dois jogadores que a gente vem buscando de lado de campo, também a gente quer um pouco mais de velocidade, um pouco mais de agressividade ali no um contra um. Então eu acredito que vai ser um time que a gente vai tentar manter uma boa organização defensiva, como foi durante o Paulista. Característica das minhas equipes de manter uma boa posse de bola, uma boa circulação de bola, mas com mais agressividade no terço final, ali nos 30 metros finais.